Fala pessoal daqui novamente, quero aqui comentar um pouquinho sobre Nathan Feridson, mais nova contratação do Palace, abrindo aí nossa série de vídeos de contratações para a temporada 2021. Ele já deveria ter ido para o Palace em meio da temporada, na verdade, aliás eu não sei se ele ia já jogar no Palace a partir de meia-da temporada, ele só seria contratado para começar a jogar na temporada seguinte, no caso na 2021. Mas enfim, por conta de uma lesão no joelho, ele ficou impossibilitado, ia perder uma longa parte da temporada, ia perder a temporada inteira restante e nem assim, nem por conta da pandemia que prolongou, digamos assim, esse, prolongou não, mas fez com que a temporada terminasse mais tarde, nem com isso ele pôde voltar a jogar. Então realmente, de fato, foi uma lesão muito séria, mas agora já foi contratado em definitivo o Palace, vai jogar a Premier League na próxima temporada, apesar do Westbrook ter grandes chances aí, ratiou nas últimas rodadas, mas ao que tudo indica deve voltar à segunda divisão inglesa de forma direta, então a probabilidade dele já jogar a Premier League na próxima temporada já seria grande, mas agora, de fato, é 100% confirmado, vai jogar a Premier League na temporada que vem. E a questão interessante do Nathan Ferguson é que ele, além, claro, de ser um dos maiores prospectos de defesa, né, de jogadores de defesa da Inglaterra para os próximos anos, o que mais chama atenção nele é a versatilidade, é um jogador que pode jogar em qualquer posição de uma linha de 4 ou de uma linha de 3 defensiva, né, e assim, no Westbrook ele se desenvolveu como um lateral pela direita, né, desde a temporada passada, no início com o Darren Moore, e principalmente nessa temporada com o Slavin Billit, principalmente como um lateral pela direita, mas um jogador que pode fazer várias funções, né, então ele pode jogar como lateral pela esquerda, ele pode jogar como zagueiro pela esquerda numa linha de 4, principalmente como zagueiro pela direita numa linha de 4, zagueiro pelos lados numa linha de 3 zagueiros, ele é um cara muito versátil nesse sentido, e além de ele ser muito versátil, é assim, é interessante também porque, apesar dele ser um zagueiro de formação, é um jogador que pra zagueiro é baixo, né, se não me engano ele não tem nem 1,82m, 1,83m, algo assim, então ele é um jogador de defesa, mas de zagueiro de formação mais baixo, né, mas apesar disso ele tem muita boa capacidade, capacidade técnica mesmo, é muito interessante sempre ver essa evolução técnica do jogador, eu sempre falo isso aqui no canal, né, da primeira vez em que ele jogou como lateral direito, né, lá na temporada 18-19, ou seja, quase 2 anos atrás, e a evolução dele pra essa temporada é muito mais confiante pra conseguir sair jogando, pra conseguir um passe mais longo, é um jogador que, assim, mostrou muita capacidade de evolução técnica com o bão no pé, e defensivamente já tinha mostrado muita capacidade nas categorias de base e fundamentos de defesa mesmo, defensivo ele já tinha mostrado dentro de campo mesmo, né, isso ele já sabia que ele tinha, né, principalmente capacidade de recuperação, como ele é um jogador mais baixo, a tendência é que ele seja um pouco mais rápido, nesse, se a gente pensa no grupo de jogadores, né, de zagueiros, então ele tem muito boa recuperação, apesar dele ser baixo, ele também tem boa capacidade física, o posicionamento dele, ele é ser um jogador muito certinho no que diz respeito a atributos defensivos, conseguir reunir bons atributos defensivos que um defensor precisa ter, e a capacidade técnica com o bão no pé é algo que ele vem evoluindo, e, assim, como eu falei, é muito legal ver a evolução do jogador com o passar do tempo do que ele era no início da temporada passada, no que a gente pode ver nessa temporada agora, 19-20, sendo um jogador muito mais seguro sobre o comando do Slavin Billit, né. Agora falando, assim, especificamente do Palace, assim, é uma contratação interessante porque, é claro, né, tem a questão do Ambi Saka, na temporada passada o Ambi Saka foi um dos principais defensores, foi o principal jogador do Palace na temporada, com a saída dele não tinha um lateral direito, não foi contratado um lateral direito imediato para substituir, então o Joyard teve que quebrar o galho por ali praticamente a temporada inteira, e é um jogador com poucos recursos, né, não só para ir à frente, mas também defensivos, né, não jogador de velocidade para acompanhar a ponta, que consegue frear um contra-ataque, e ofensivamente ele contribui muito pouco por falta de recursos mesmo, então não é exatamente a primeira opção. Então, no primeiro momento, a gente pode imaginar o Retain Ferguson ocupando essa posição de titular para o lateral direito, né, óbvio que a Premier League é um nível mais alto, mas se você pensa num prospecto que é um dos principais jogadores, né, prospectos de defesa da... ingleses jovens, é, assim, sem sombras de dúvidas, acho que ele pode tranquilamente começar a jogar como titular na Premier League para a próxima temporada. Agora, tem outra questão, sendo ele esse jogador versátil, ele também pode quebrar o galho, e nem só quebrar o galho, né, pensando em outras contratações, o Roy Rodson é exatamente um cara com muito repertório de forma de se atacar, mas se a gente for fazer um exercício de imaginação aqui, a gente pode imaginar, por exemplo, o Nathan Ferguson jogando ao lado de um jogador mais experiente, de um zagueiro mais experiente, né, o Sako, o próprio Gary Keiru, né, a zaga do Palace, os zagueiros centrais do Palace, são jogadores com uma idade mais avançada e, consequentemente, é uma zaga mais pesada, mais lenta e propensa às lesões, né, então, só nessa volta da pandemia, o Keiru se machucou, o Sako se machucou ontem, você tem o Tonkin se machucado praticamente a temporada inteira, o Squadem, que não tem exatamente um histórico, assim, muito de lesões, mas é um jogador que não é nem um pouco confiável nem por conta do nível, mas também por conta da idade, né, obviamente a questão física vai pesar e a questão realmente de intensidade física do jogo pesa, então, você tendo um jogador mais jovem para a opção como zagueiro, você pode ter essa zaga formada por um cara mais físico, mais intenso, mais veloz, que, assim, funciona muito bem nas recuperações, nas antecipações, nas perseguições individuais em alguns momentos, assim, até por conta da característica do Palace, não vai se imaginar muitos zagueiros fazendo essas perseguições, porque é um time que geralmente joga com as linhas mais baixas, mas você pode ter alternativas para isso, né, pensando no exercício de imaginação aqui, tendo ele, Nathan Ferguson, jogando ao lado de um zagueiro um pouco mais pesado, mais experiente, o Sako, o Keiru, né, eu acho que pode ser uma dupla muito interessante você ter o Nathan Ferguson jogando ao lado do Keiru, por exemplo, né, você teria o aspecto defensivo, de posicionamento, de bot do Keiru, por exemplo, jogando numa linha mais baixa, e, por outro lado, você tem o Nathan Ferguson jogando mais pelo lado direito, né, geralmente ele vai jogar, se for jogar numa dupla, ele tende a jogar como um zagueiro pelo lado direito, e o Keiru vai tender a jogar como um zagueiro pela esquerda. Você pode ter experiência, capacidade de jogar nas sobras, por exemplo, do Keiru, capacidade mais física, do embate físico direto, né, direto não, né, quando essa primeira linha de meio campo de marcação é quebrada, e, por outro lado, você tem o Nathan Ferguson, que tem muito mais capacidade física de perseguição, de acompanhar o ponta numa jogada de contra-ataque, de ter essa movimentação inteligente de impedir a penetração, por exemplo, de um meio campista ou de um atacante pelo lado do adversário, acho que pode ser um entendimento muito legal, né, óbvio que, assim, o Roy Rodson, geralmente não se espera muito isso do Roy Rodson, mas eu acho que as possibilidades com o Nathan Ferguson, levando em consideração, por exemplo, o Sako e o Keiru, que são dois bons zagueiros pro nível do Palace, acho que você pode ter uma das agas mais interessantes, né, um dos sistemas de defesa mais interessantes da Premier League, não sei se vai ser contratado um outro jogador pra lateral direito, ou se o Nathan Ferguson, de fato, vai se consolidar como lateral direito, né, mas, enfim, vamos esperar aí pra ver, é, sendo os próximos capítulos desse mercado de transferências, que nessa temporada vai durar um pouquinho mais, mas, enfim, sinta-se livre pra concordar ou discordar nos comentários, tá, é isso, espero que tenham gostado.